Silêncio, viu? Vamos! Me namora, pois quando eu saio sei que você chora E fica em casa só plantando as horas Reclama só do tempo que demora Abre os braços, vem e me namora Eu quero dar razão ao sentimento Mostrar o que é lindo que eu sinto por dentro Beleza, essa é que eu te canto agora Abre os braços, vem e me namora Lembro que te vi caminhar Já havia um brilho no olhar E junto um sorriso teu O teu olhar verde encontra o meu O meu dia se fez mais feliz Mesmo com você em gurupi Mesmo longe de mim Eu fico o tempo todo a imaginar O que fazer quando te encontrar Mas se eu fizer o que vai dizer Senta aqui, será que é capaz de entender Eu vou tentar Eu vou fazer você me notar Mesmo eu vim aqui te dizer Me namora, dizendo eu saio sei que você chora E fica em casa só plantando as horas Reclama só do tempo que demora Abre os braços, vem e me namora Eu quero dar razão ao sentimento Mostrar o que é lindo que eu sinto por dentro Beleza, essa é que eu te canto agora Rebeca Mariano me namora Acabou!